O jardim é O jardim em beleza casa. A cozinha. A cozinha alimenta a família. A cozinha alimenta a família. A cozinha alimenta a família. A bicicleta. A bicicleta. A bicicleta facilita as viagens. 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 O café The coffee O café desperta as pessoas The coffee wakes up the people The coffee wakes up the people A biblioteca The library The library A biblioteca empresta os livros The library lends the books The library lends the books O parque The park The park O parque acolhe as famílias The park welcomes the families The park welcomes the families A rua The street The street A rua anima a cidade The street animates the city The street animates the city O mercado The market The market O mercado vende os produtos The market sells the products The market sells the products A piscina The pool The pool A piscina refresca as pessoas The pool A piscina A piscina The pool A piscina The pool A piscina A piscina A piscina O trem O trem The train O trem The train The train O trem transporta as pessoas O correio envia as cartas. O escritório organiza o trabalho. A farmácia vende os medicamentos. A farmácia vende os medicamentos. O museu expõe a arte. O museu expõe a arte. O museu expõe a arte. O museu expõe o pão. O museu expõe o pão. O telefone. O telefone liga para os amigos. O relógio. O relógio indica a hora. O espelho. O espelho. O espelho reflete a imagem. O espelho. O espelho. O chuveiro limpa o corpo. O espelho. O espelho. O espelho. O sofá. O sofá. O sofá acolhe os convidados. O sofá acolhe os convidados. O entertainment. O sofá acolheche os convidados. O lamp. O lamp. O lamp. O lamp ilumina o quarto. O lamp iluminハ o quarto. The lamp illuminates the room. O despertador. The alarm clock. The alarm clock. O despertador toca de manhã. The alarm clock rings in the morning. The alarm clock rings in the morning. A chave. The key. The key. A chave abre a porta. The key opens the door. The key opens the door. A varanda. The balcony. The balcony. A varanda oferece a vista. The balcony offers the view. The balcony offers the view. O rádio. O rádio. O rádio transmite as notícias. 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 The fridge preserves the food. A janela. The window. The window. A janela ventila o quarto. The window is the room. The window is the room. A caneta. The pen. The pen. A caneta escreve as palavras. The pen writes the words. 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 The pen writes the words.